Esse programa agora vai ficar lindo, lindo não, vai ficar linda, linda cavalo! Boa tarde, gente! Ela saiu, foi pulando os cabos ali, mulher, tu tá bem? Foi pulando ali, né? E aí, hein? Boa tarde, né? Rapaz, será que esse povo assiste o Jornal da Correia? Sei, eu espero que sim. Vamos fazer um teste? Ai, meu Deus, vamos! Quem é aqui que assiste 7 e 10 da noite, de segunda a sexta, o Jornal da Correia? Iêêêêê! Menina, benzadeus! Aí tá certo, viu? Eita, rapaz! Muito bem, gente! Inclusive hoje, às 7 e 10 da noite, no Jornal da Correia, a gente vai mostrar os melhores momentos dessa festa aqui. Vamos embora, coisa boa! Pois é! Você tá dançando aí, ganhando prêmio e tal. Jornal da Correia, 7 e 10 da noite, logo após Cidade Alerta, para aí, bem? Quem aí vai ganhar a moto? É! Eu não posso não. Você não pode, não. Dá uma segurada. É verdade. Você não pode. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui, Cristina, que a Avocante tá me lembrando. Deixa eu mandar um abraço pra Fábio Dubu, que já teve que sair de um outro compromisso. Exato. Hoje, em horário especial, a Hora do Venendoso, 2h45. 2h45. Exato. E hoje... 2h45. E hoje... E hoje... Tem programação especial, Correio Sport. Correio Sport, isso. Também especial, ao vivo, direto do Campeonato Brasileiro de Ginástica. Ginásio do Ronaldão. É isso. Tu viu Glaucia Araújo por aí? Rapaz, olha, vida boa é de Glaucia e de Joceline. É não, mulher. Eu tô de olho nessas mulheres maravilhosas. Cadê elas, hein? Vamos saber onde é que elas estão? Cadê vocês, hein? Glaucia! Tu tá comendo não, né, Glaucia? Tá não, tá não. Comendo tu não tá não, né? Rapaz, na hora que eu tô com o meu... Ah, rapaz, amém. Aí vocês vão me chamar. Rapaz... Eu não acredito não, rapaz. Desculpa, é que tá na hora do serviço, né? Ah, é, né? Então, peraí. Então, Alex, mostra aqui o que é que eu vim falar. Ó, eu vim falar do cartão do SUS, minha gente. Porque quem tá aqui ou mora aqui no Alto do Mateus, pode vir buscar esse serviço aqui no colégio. Por quê? Porque tem, olha, ele tá aqui atendendo já uma pessoa, atualizando o cartão do SUS. Aí precisa trazer RGCPF, comprovante de residência. Se tu tem uma pendência, ah, Glaucia, eu peguei e me mudei. Aí eu tô sem o meu cartão do SUS. Você traz aqui a documentação que ele faz na mesma hora. E a novidade dessa história, sabe o quê? Na hora que você termina, que conclui todo o serviço, você já recebe o cartão via WhatsApp. Então, é bom demais. Mulher, foi bom esse atendimento? Foi, foi ótimo. Gostei demais. Muito rápido, né? É, demais, gostei demais. E olha, tu sabe, né, que o cartão do SUS, ele é importante pra todos os atendimentos. Certeza, verdade. Tá certo, obrigada. Seu nome? Elisângela. Tá certo, ó, Elisângela aqui já tá terminando o atendimento dela. E eu preciso terminar também, ó. O meu picolé que já tá derretendo. E aí, eu chamo quem? É você, Paula? É linda. Eu chamo quem? É, eu chamo, vai. O picolé tá derretendo aí, eu tô derretendo aqui. Obrigado, Glaucia. Daqui a pouco você volta.